Fala pessoal, que eu deve trazer mais um vídeo, então segue mais uma parte do game Assassin's Creed Oranges No último vídeo lá né, o Septimus matou toda a frota lá daquele Romano lá, o Pompeu, matou todo, arrancou a cabeça e entregou, se eu não me engano vai entregar para o Ptolomeu E navegamos com o Fox até aqui na Alexandria né, daí para eles não reconhecer a Cleópta que está junto com nós, elas envolverem junto no tapete ali ó Daí está o Apoledoro levando ela nos braços ali ó, caraca véi, só quero ver essa cena aí, agora estão tentando se encontrar com o Cesar né A Cleópta quer falar cara a cara com o Cesar e tentar fazer uma aliança, destruir a aliança do irmão dela com o Cesar Achei de guardas aqui Ninguém passa sem escolta ou sem o selo real Sou no Marca de Heliópolis e esses são meus filactai, trazemos presentes dos nossos comerciantes Podem passar, escoltados Fiquem-me Por aqui, nosso imperador aprecia a hospitalidade Você recebeu as boas-vindas calorosas tão tradicionais dos faraós Não vamos celebrar antes de fechar uma aliança Seu vizir e seu rei providenciaram boas acomodações aqui no palácio Porém não posso garantir que meu imperador vai receber vocês Compreendemos, você é um bom legionário Teremos paciência Caraca, é um legionário É claro Temos deuses melhores que eles Nós já chegamos Nós já chegamos Caralho É um visitante, acalme-se Somos afiliados ao grande faraó Ptolemeu Somos emissários do leste com presentes para o seu imperador Onde ir, então Que oferenda? Que oferenda? Gostaria que carregasse o tapete para você? Não, não, não Não, perdão É muito sagrado Deve ficar aos cuidados dos Flaktai Eles conhecem a mercadoria Caralho Dê licença, legionários É um assunto oficial da faraó Assunto oficial da faraó Quem é você? Parece um corredor do hipódromo Ah, eu sou Devia me ver correndo O guerreiro Silano Vamos por aqui Por aqui, ó Pegando um vaso Acalme-se E ele vai pro Com a ciência Com as frutas Vamos ficar no palácio Até toda a política terminar Meu palácio Encontra-se à disposição Ó, Ptolemeu tá aqui Olha a cabeça do Pompeu, ó Putz Tá louco Os carambinhos O Pompeu era seu inimigo, César Foi meu amigo primeiro Mas você tem razão, Ptolemeu Vamos falar da nossa aliança O que é isso? Perdão, senhor Temos um presente da nossa faraó Olha a Cleópatra Faraó Isso não é presente São os amigos da minha irmã É uma armadilha A Cleópatra manda tapetes Em vez de emissários? Olha ela Como que vocês entraram no meu palácio? Guarda! Mate os traidores! Meu irmão desgraçado Deixou o vinho virar vinagre E despedaçou o meu rim Grande dama A sua audácia só é igualada pela sua beleza Flá, por favor Ofereço que o meu irmão fracassou em tomar Casamento? Um verdadeiro de fato Se você se aliar com a minha irmã Mato todos os romanos em Alexandria Chega de palavras grandes, irmãozinho Sai, doutor Vocês serão chamados quando nossa conferência for concluída Quero ouvir os lados dos dois ptolebeus Potino e Septimius se foram Perdeus eles Você terá sua vingança em breve Este é o momento da Cleópatra Para enfim ser a rainha Se ela for coroa da rainha Daí vamos poder agir de dentro Acabar com a conspiração Amanhã nossa rainha terá transformado Bajulação em progresso Vamos nos reunir amanhã nos jardins Vocês mostraram que tem muito valor São mesmo grandes Bajai É uma cena, né? Que massa, cara Ai, minha querida Obrigada por vir Tudo vai bem com o Grande César Ótimo, minha rainha Logo você estará no seu trono Sim, sim Mas preciso lhe pedir um favor A tumba Sinto que o Senhor César Deveria ter a honra De ser testemunha do Criador do nosso reino Alexandre o Grande Você quer impressionar seu novo amante, então? A tumba não está selada? Está Mas por um ato de Gaia Não por um decreto real Um terremoto nos primeiros dias do reinado do meu pai bloqueou a porta Você conhece nossa metrópole tão bem a ponto de sugerir uma entrada alternativa? O subsolo Vai tentar entrar por baixo? Bem, eu poderia achar uma rota para cisternas e canais Seguir o sentido inverso e arranjar uma forma de liberar a passagem até a tumba Isso solucionaria nosso problema Mas exigiria sorte A sorte favorece quem a ignora Vou examinar a área em torno da tumba e descobrir o que fazer Que frase Muito bem Excelente A sorte favorece quem a ignora Ah, então tem uma... uma... uma porta ali embaixo Da tumba do Alexandre o Grande Está olhando, Magrão Ah, que... Eu vim aqui uma... uma vez aqui Eu não vi a metade lá embaixo, cara Que massa, olha só, cara Aqui tem um papiro Ah, esse é o meu papiro Esse era o Alexandre o Grande, então Tá Ah, olha só aqui, então Não dá pra passar, senhora Eu vou verificar Pra garantir Mesmo? Você insulta nossos esforços Tentamos de tudo Você insulta nossos esforços Ah, então aqui vai... 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 A parede não é tão sólida quanto parece Deve ter um caminho por baixo, por aí. Tem que desfriar a parede? Ah, deu dois golpes e desfriou a parede. O que é isso? Sabia que tinha um caminho. Vou entrar então. Isso aqui é mais apertado do que as cavernas de Siwa. A gente era menor na época. Olha o pai, tudo na frente desgraçado. O pergaminho não dá para ler aqui, não. Para onde agora? Vamos ver, vamos ver. Aqui não dá. Que barbada. Deve ser pelos esgotos. Ninguém teve coragem de se lançar nos rios de Hades. Nós temos coragem. Ah, tem que pular, né? Wow! Rapaz, vem. Ficou me perguntando o que era aqui, né? Para essa área está tudo mudado. Olha, os crades aqui no vento estourados. Olha só, velho. Ah, tem um fôlego lá. Oh! Sim, claro. Estava esquecendo já. Vai, não tem metade ainda. Essas tábuas aqui em cima, cara. Ah, por aqui. Cadê o baique? Que massa, o tom de jeito que ela fica molhada, ó. Reflexo da luz na pele. Show de bola. Tá, ó um rodilho aqui. Não vai. Ficou pra trás, eu acho. Se afogou. Ó. Aquele crocodilo era enorme. Que sua alma descanse em paz. Você demorou pra aparecer. Tá protegendo... A sua retaguarda. Ela está ótima. Essa foi bufa devendo... Sua retaguarda. E agora? Ah, esse é o túmulo, então, do Alexandre. A tumba. Incrível. Espero que um dia você possa me prover um sarcófago como esse. Prove. Tudo o que quiser, meu amor. Dizem que o sarcófago dele foi enchido com mel. Ajuda a preservar o K. Ah, inacreditável. Me prometo que vai me enterrar com a minha lâmina. Quero poder me defender nos campos de Junko. Prometo. Essas marcas inscritas pela base... Elas mencionam-se o A. A câmara. Oh. E um cetro empunhado por Alexandre. Um cetro? A mão em meio a um bosque. Com uma esfera marcada ao encontro de um cetro. Homem para rei. Rei para Deus. A esfera marcada? O que fez com a esfera que te dei? Entreguei ela ao Apolodoro. Ele adora essas coisas. Melhor chamar os outros. Eu vou continuar dando uma olhada. Alguém tá chamando lá. Nessas pinturas na parede. Pior, né? Pintura na parede. Vamos dar uma olhada. Tem tempo. Tem tempo. Acendei aqui. Isso, tá encoxando, né? Vamos ver interagir aqui. Seu nascimento. Ele era da Macedônia. Um grego que se tornou egípcio. Como eu. Ele deu início à dinastia dos últimos faraós. A dinastia ptolemaica que arruinou o Egito. Bah. Ele fundou Alexandria e nos deu a grande biblioteca onde Aristóteles foi seu mentor. Ele abandonou a educação por sangue. Parece com um agente. Tem uma fogueira que é uma bike. Olha, você vê essa, cara. Olha, como ele conseguiu abaixar a tocha, né? Aqui, ó. E aqui, o que seria? Espera a bike pra se aproximar. Aqui foi quando ele coroou o Ptolemeu Lagos como seu sucessor. E assim começa o reinado dos Ptolemaicos. E os Medjai acabaram. Os Medjai desapareceram por causa dele. Não pode culpar um só homem por tudo. Todos os homens têm culpa. E as mulheres. Ele foi recebido como salvador quando chegou em Memphis. Era um conquistador. Conquistador. Acho que era isso, né? Acender esse fogueirinho que eu acho massa, tá? Deixar tudo preparado aqui, pá. Ali, ali. Ah, o que que deu no bike? Esse contorceu, contorceu ali. Deixar tudo preparado pra rainha aqui. Deixar bem iluminado o local. Tá? Acho que os quadros foram todos, né? Ó, tinta esse aqui. Massa, o Dracar. Tá fechado. Tá fechado. É um pouco demorado pra encher as tochas. Encher as tochas. Acendi as tochas. Também tô todo esse tempo, esse lugar aí, abandonado, bem-dizinho, né? Aí, ó. Bem melhor, não? Show de bala. Ó, tem um lugar dentro aí dessa porta. Mais a... Tá de bobo do César. O Cetro e suas mãos. Os entalhes. Idolátrio, esse homem, desde quando era menino. Se parece com você. Chorei diante da estátua dele em Roma. Aos trinta, ele era o deus de um império inimaginável de terras. O que eu fiz em cinco longas décadas da terra. E dá-me divvent. Juntos, podemos fazer mais que Alexandre fez. Sei. Quando a rainha vai deixar de impressionar o César e se lembrar de nós? Temos os mesmos objetivos. Acredite nela. Meu César, nossos emissários foram capturados na guarnição sul de Alexandria. Os soldados relatam que é um clima bastante hostil. Capturados? Ui. E a diplomacia de Ptolomeu? Enviarei meus homens. Soldados gregos vão ter mais liberdade na cidade que os romanos. Deixe-nos resolver isso, minha rainha. Flávio, venha. Olhe. Nós encontramos o grande rei. Nós encontramos. Sai daí, cara. E o Iaia? Enfrentar a guarnição inteira não será fácil. Talvez não precise enfrentar toda a guarnição. Uma execução calculada e uma presença discreta vão dar um resultado melhor. Se vai enfrentar os exércitos de Ptolomeu, quero estar ao seu lado. Vou distrair a guarnição com uma briga. Uma boa ideia. Eu procuro os emissários. Este sarcófago é mesmo esplêndido. Uma tumba digna de um deus. Esta tumba deve ocultar segredos abaixo da superfície. Devemos dar a ordem para a escavação. Sim, meu imperador. Os poderes ocultos que jazem nesta tumba devem ser nossos. Sim. Sim, Flávio. Eu me sinto privilegiado de estar perto deste homem. Sua aura ressoa e consome tudo. Ele é imortal. É por isso. O que ele possui também é imortal. Devíamos levar este sarcófago para a onda. No momento, preciso te apresentar a uns amigos meus. Temos muito a conversar. O que você acha disso, Apolodoro? O valor do cetro não cabe em palavras. Tenho certeza. O ouro no sarcófago normalmente seria suficiente para financiar uma guerra. São mais oferendas à nossa disposição para cortejar Roma ainda mais. Violar o sarcófago de um deus rei não é algo que se faça por acaso. Somos deuses. É nosso direito pegar o que é nosso. E tudo é nosso. Tenho a razão, minha rainha. Você deve conversar com o César e o Flávios. Eles serão seduzidos pelas riquezas e a glória da nossa grande Alexandria. Assim, vão se juntar totalmente a nós. Aê, onde estão os emissários? Opa. Já vou ver isso. Ah, vamos lá, vamos lá. Estava esquecendo já. Vai que for na frente. Tá, primeiro sai daqui. Tá, meio longe aqui. Ela não corre mais rápido? O jeito que ela corre é muito estranho. Tá, é pra onde ir? Mapa? Não tem mapa. Pior que não tem mapa. Tem que ter que ir lá, ela então. Eu faço um cortezinho pra gente chegar lá. Ah, nesse lugar aí, nessa fortaleza aí. Uou. Não tem águia, então vai ser tudo na barra, né? Você aí. Pare. Ela é naquela direção lá. Um por cima. Tem uma aí em cima. E aí. Ei, o que? Ah, desgraçado. Ah, mas ela é no 9, cara. Ah, eu não vou dar uma de stealth aqui. Vou atacar o foots. Pior. Pior. Alguém me mate logo. Nossa, não. Termine o maldito serviço. Eu vim salvar você. Como o cara não me viu? Temos que alertar o César. O que houve com você? Septimius. Estão preparando o ataque ao porto. Eles querem somar o palácio. Não vou trair o César. Quantas cabeças ainda preciso cortar, até que César entenda a calma. Isso é inútil. Mudança de planos. Olha o escorpião, putinho. O leão diz para marchar até o farol e encurralar a rainha. O leão? Quem é leão? Aí eles disseram. E foram para... Onde? 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 Leão, cara. Ué, 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 ué. Então tem três... Esse homem talvez tenha mais informações. Preciso levar ele de volta ao César. Tá, então não sei de fininho aqui agora. E agora? E agora tem uma escada aí. Tá, por aqui. Não, não entendo saída por lá. Então vamos por aqui. Rapaz. O que é isso? Na sorte, foi na sorte. A esquerda. Eu preciso de um cavalo. Ui. A direita aqui. Ali, ó. Droga. Só corre, ó. Só corre. Ih, chamados recortes lá. Entra pra dentro aqui. Entra pra dentro aqui. Tão passando lá. Boa, boa. Agora chama o cavadinho. Não, né? Não, não. 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 O que houve? Por que todos estão nervosos? Meu filho é um leão. A Cleópatra é o irmão dela. Ambos deixam. Cara, quem é aquele leão, velho? Quem é o leão? Estou indo para o Serapil. Rezar é a nossa única esperança. Os deuses... Você tem homens leais, César. Os Septímios pretende te encurralar no palácio. Não há tempo. Como eu prefiro. Guerra. Flávios. Eles querem fogo. Vamos queimar o porto inteiro. E se mudarmos a luz do farol, o resto da frota saberá bem o que fazer. Nos juntaremos a eles, Embigas. Salve, meu senhor. Vou preparar a ordem. Mas, ah, não paguei, então. Minha rainha, sugiro que me acompanhe a batalha. Ficarei em meu trono enquanto esses soldados se decepam. Eu sou a rainha até uma espada afundar em meu coração. E mesmo depois, meu sangue ficará no trono. Pois bem. Mas, ah, corajosa? Ok. Minha vida é sua para usar como quiser. É massa o lugar estranho aí. Agora, a parte mais crucial do plano. Coloque isso na chama do farol. Ela vai me acompanhar pela cidade. Agora, que comece o caos. Oh, César. Ah, já. Se achar o meu irmão. Guinness boy. Faça acontecer. Ah, agora sim o meu irmão vai pegar. Cheiro de guerra! Vamos colocar nossa rainha no trono. Você é a única rainha digna de um trono. Ah, 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 ah. Passe o pó para mim. César acha que uma mulher é incapaz de fazer isso. Nem pensou duas vezes o Baia. Prove o erro de César, amor. Show, cara. Olha só, cara. O cara foi doendo tudo aí. Cuidado agora. Aqui é bem protegido. Tem que ir lá no farol, então. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Valeu. E até a próxima. Tchau.